Fala galera, Madj na área e o game de hoje é mais uma vez um Gameplay de Top Race, Infinity of Air. E como se torna cada vez mais raro eu encontrar uma sala onde eu consiga matar, quando eu encontro, eu tenho que trazer para o canal. Então, bora lá. Sem enrolar. É, o game já tem mais de uma semana do lançamento e continua sem nenhum tipo de patch, nenhum tipo de atualização, sem servidores latinos. E vira e mexe, obrigado Du pelo C4 na minha cara. E vira e mexe, você ainda cai em servers péssimos, cara. É cada servidor um pior que o outro. E você gastar um pente no cara e o cara te matar com o peito. Ó, ó. Não morre, cara. Não morre. Tá osso. Identifiquei um vant inimigo nas proximidades. Trois vant dele, trois. Não morreu, cara. Aqui não. Aqui sim. Não morreu, cara. Ah, de puta que pariu. Dois. Porra, mata um, morre um. A vida no COD, para mim, nunca foi muito fácil. Porque a minha internet sempre foi uma porcaria. Mas, independente disso... Do jeito que tá, tá ruim pra cacete, cara. Morre aí, Edu. O jogo, cara. Tá tão ruim o matchmaking. Pra parear com os amigos. Se você pareia, você não acha a sala. Tem que ficar caindo contra os amigos. Opa, porra. O que é o transporte, danado. Tá no mesmo esquema. As vezes você acha a sala com oito e a sala não roda. Entra um doze e não roda. E tem que sair todo mundo. Forma a sala, fica quarenta minutos pra achar a partida. Os mesmos problemas desde o lançamento. E nada foi feito. Felizmente, nessa partida aqui... Tá menos ruim a conexão. Aí, ó. Quase que eu morri usando o especialista. Que travou que foi essa? Ah, meu Deus. É ruim, cara. Depois que eu... Bato de frente com alguém, geralmente eu tomo muito dano. Então, se aparecer mais um pela frente... É a morte certa. Morre! Ah, meu Deus do céu, cara. Digolou. Provavelmente, se digolou é host. O posto de vant aliado ativo. É o Troi. O posto ou Troi, cara? Acho que isso nos colocou na liderança. Ali que era. O posto de vant aliado ativo. Infelizmente, não é servidor dedicado. Então, a conexão favorece quem tem melhor conexão. E favorece mais ainda o host da sala, né? Aí você vai jogar um jogo de tiro, onde a conexão se baseia na melhor da sala. É injusto, né? Você vai jogar um Rainbow Six, não é assim. Você vai jogar um BF, não é assim. Acho que, obrigatoriamente, o jogo multiplayer tem que ser servidor dedicado. Pelo preço cobrado nos jogos, as empresas ganham... As empresas ganham muito bem pra poder manter um servidor. Suporte de vant aliado ativo. Vou ficar oferecendo essa conexão porca aí que eles oferecem. Bora. Fale, duro. Foi, malduro? Sabe que eu não gosto de matar amigo, né? Eu detesto jogar contra amigo, cara. Eu não gosto, porque eu não gosto de morrer pra amigo e nem de matar amigo. Puta que pariu. O que eu gostei desse jogo, cara... A jogabilidade do jogo, eu não tenho o que reclamar. Infelizmente, eu não gosto de pulo duplo. Aí, vou morrer. Toma, 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 toma. Toma, toma. Eu... O que eu tenho contra é... Essa movimentação de all ride, pulo duplo. Isso aí, realmente, eu não curto. Mas... Se for parado com o Black Ops 3, O game aqui tá... Assim, tá mais que no chão, digamos. É porque os saltos não são tão longos, não são tão altos. A barra do salto demora mais a encher. Você não consegue tá escorregando, dando slide o tempo inteiro. Tá... Tá mais... Contida a barra. Você, obrigatoriamente, fica mais no chão. Isso aí me agrada. Com relação à jogabilidade, eu não tenho muito o que reclamar. Só que aqui, o que tem é isso aí. O meu problema maior, realmente, são os servidores do jogo. E esse lance aí dele tá travado a 91 FPS. Isso aí não tem lógica. Principalmente porque nas opções, você tem opção de 144 Hz. E o lag no mouse, né, cara? Pelo menos um petzinho pra resolver isso aí. Porra... Porra... O jogo fica... Impraticável, ó. Corre, porra. Porra, chulé. Tá foda, hein. E bota a cara. E o médio tá camperando aqui. O povo. Eu não consigo camperar, cara. Eu não consigo ficar parado. Eu tento me mover. Eu tenho que correr. Eu morro aí 200 vezes, mas eu não consigo ficar no mesmo lugar, cara. Senão, eu vou jogar parado. Eu até era pra jogar mais parado, cara. Ah! Eu era pra jogar mais parado, mais no mesmo lugar, devido a minha conexão ser ruim. Mas... Mas eu não consigo, cara. Eu prefiro morrer e correr do que ficar parado matando. O inimigo tá indo a barra. Morre, morre, morre. Morre, morre, morre. Ai, foi mal, duro. Muita bala, cara. Pelo amor de Deus. Todo mundo tem que ficar recarregando, cara. É, acabou. Acabou. O vídeo vai ficando por aqui. Fiquei imprimido, hein? Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se já é inscrito no canal, muito obrigado. Se não é inscrito, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Valeu e fui! Brilhante enviando dados da missão. Tchau.